Eu tô me sentindo em uma simulação Minas me querendo como nunca me quiseram Tô pegando muito com meu plug sheet Já não cabe mais grana na minha suíte 4 da manhã e ela me deu Ela acha que eu acredito nesse falso amor Se já já sei o seu desejo, você quer me elodir Mas pro seu azar, não sou tão fácil assim No copo de plástico, bebo incertezas do meu coração Sai de um frasco de cordeiro e que foi pro lixão Na madrugue eu viro um louco solitário Ela acha que eu sou algum tardo Bitch, você não me engana, não me engana, não me engana, não Foi um charuto na minha mão Fumaça subiu, você sumiu Conta a grana subiu, subiu Fumaça subiu, você piscou, já tá em cem mil Tô vendendo mais que o teu patrão na boca Na boca amanhã eu tô com meu fome escutando Racionais, remédios importáveis na minha cama Eu tô muito chapadão, acho que vou dormir e dormir Mais uma vez ela me ligou Ela acha que eu acredito nesse falso amor Bitch, já saturou Já saturou Esse tal de falso amor Eu tô com meu fome Eu tô com meu fome Eu tô com meu fome Eu tô com meu fome